Olá, estamos na Quinta da Torre da Regaleira, em Sintra. A Fundação Cultura Sintra convida-o a visitar-nos. Acompanhem os nossos vídeos nas redes sociais. Ficamos à vossa espera e até breve. Temos aqui o leão da Regaleira. É uma escultura metálica em liga de zinco, com pequenas concentrações de estanho, cobre e chumbo. É composto por 29 peças, ligadas em si por solda de estanho. Esta peça é da autoria do escultor francês Pierre-Louis Royard, escultor francês conhecido pelas suas esculturas de animais. Pertenceu à chamada Escola Francesa dos Animalier.